Fala, Dev! Beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro, você vai ver dicas práticas, mão na massa mesmo ali, direto ao ponto, pra você turbinar a qualidade do seu código .NET. Eu sou o André Alcazá, que eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar que usar enuns desse jeito aqui não melhora a qualidade do seu código .NET. E se você é Dev, principalmente de .NET, e quer evoluir na carreira entregando software de qualidade pra virar pleno, pra virar senior, já deixa um like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal pra receber mais conteúdo sobre esse assunto. Se você já trabalha com programação, provavelmente você já viu uma classe muito parecida com essa, um método muito parecido com essa aqui, que é um fluxo de negócio. Nesse caso, excluir reserva, um sistema de reservas de hotel. Ele recebe aqui um número de reserva e vai fazer a exclusão dela na base. Ele verifica se a reserva existe e depois, antes de fazer a exclusão, que é essa linha aqui, ele verifica o status da reserva. E aí, se a reserva estiver nesse status aqui, código 4, ele devolve uma mensagem, ó, essa reserva já está em uso e não pode ser excluída. Condições desse tipo aqui, dentro de classes de negócio, de fluxos de negócio, são muito comuns de se encontrar nos códigos das empresas por aí. E até por isso, isso parece uma coisa que é extremamente normal. Pô, André, tem um código aqui, que é um campo de um objeto que é um código, e eu tenho que verificar qual que é o valor desse código aí. E aí, você coloca status do reserva igual a 1, status de reserva igual a 4, igual a 3. E a gente vê tanto disso que parece normal. Mas esse tipo de verificação, esse tipo de if, esconde uma regra de negócio. Na verdade, nem esconde, né? Está na sua cara aqui que é uma regra de negócio. Mas como é uma coisa tão comum, que a gente acha que colocar esse tipo de if no código dos fluxos de negócio, a gente vê tanto por aí que parece que é uma coisa normal e que é o correto a se fazer. E aí, para corrigir esse problema, muitos devs fazem uma troca. E ao invés de usar o número 4, eles usam enuns. Eu criei uns enuns aqui, só para você ter uma ideia, dentro da classe reserva, né? Eu criei um public enun aqui, status reserva. Então, ele coloca aqui que status 1 é pendente, 2 é confirmado, 3 é pagamento pendente e 4 é em uso, que é o que diz aqui na nossa classe, no nosso método. Essa reserva já está em uso. E aí, a gente vem aqui e faz uma troca, status da reserva.emuso. Aqui é um short, né? Tem que trocar aqui. E faz a verificação desse jeito. Ah, agora eu resolvi o problema, porque eu troquei o 4. O que a gente foca quando vê esse número solto aqui dentro do código, né? Existe uma definição de hard code, né? De código fixo no seu código, que a gente chama de magic number, ou número mágico. É um número que aparece no seu código simplesmente por mágica, né? Parece que é uma mágica. Porque o dev coloca esse código lá e ninguém sabe exatamente o que ele significa. Nesse caso, está até razoável aqui, porque a gente consegue deduzir, né? Se essa reserva já está em uso. Mas imagina que ao invés de ter isso aqui, está desse jeito. Igual a 4 or reserva.status é igual a 6. Você não vai saber direito o que significa, porque ela está em uso quando é status 4 ou status 6. Então, qual que é o significado de cada número? Esse é o conceito de magic number. A gente usa hard codes, às vezes, dentro do nosso código. E eles ficam soltos. E isso dificulta a manutenção, né? Os outros devs que vão mexer nesse código, eles não vão saber exatamente para que serve e nem o que significa esse código. Então, na hora de alterar aqui, ele não sabe se ele pode remover o status 6, por exemplo. Porque ele não sabe o que é. Então, para evitar esse tipo de problema, muitos devs usam essa anotação com enuns. E falam, bom, se o problema aqui são os magic numbers, os 6 aqui que é aguardando o retorno, Eu resolvi o meu problema com o magic number. Eu só troquei o código fixo pelo enum. E isso aqui resolve o meu problema e está tudo certo. E, na verdade, isso não está resolvendo o problema original. Ele só resolveu um dos problemas. Que é você dizer que o status 4 é igual a em uso e que o 6 é aguardando o retorno. Você só tirou o magic number da jogada. O problema real aqui, que isso também é um problema. Você conseguiu resolver e está tudo certo. Mas o problema real aqui é que você está aplicando uma regra de negócio dentro de uma classe de fluxo de negócio. Ah, André, mas se a classe é fluxo de negócio, por que eu não posso aplicar regras lá? Porque os fluxos de negócio, eles têm uma diferença. Se eles tivessem regras de negócio, eles seriam classes de negócio também. Então, as suas classes de fluxo, elas não devem conter regras de negócio. Porque se ela contiver regras de negócio, existe uma grande possibilidade de você ter que duplicar essa regra em outros lugares. Que não é incomum. Você vê a galera fazer isso aqui. Copia e cola em outro lugar. Ah, eu preciso em outro método. Sei lá, na hora de fazer aqui o cancelamento da reserva e não a exclusão. Que é esse outro handler aqui. Eu preciso fazer uma verificação que se a reserva estiver em uso, eu não posso cancelar. Então, você vem aqui e faz isso aqui. Você copia e cola o resultado, a lógica que já tinha em outro método. Por que você vê aquilo lá e fala, pô, está funcionando. Por que eu não posso copiar? E você simplesmente vem aqui e copia. E aí, você depois tem um problema que, sei lá, você precisa alterar a verificação da reserva em uso. Porque apareceu um outro status aqui. Não é mais aguardando retorno. Se tiver com pagamento pendente, aí também não pode excluir mais. Significa que está em uso. Aí, você tem que alterar aqui e tem que alterar aqui na exclusão da reserva. Só que o que acontece, muitas vezes, é que você não procura o uso dessas variáveis aqui ou o uso desses enums. Você simplesmente altera. Você vê o ponto que você está testando e fala assim, ah, estou testando a exclusão da reserva. Então, vou testar aqui. Para você, vai funcionar. Porque era o que você estava com foco em testar naquele momento. E aí, você manda para a produção. Quando chega em produção, dá erro em outro lugar. Que é lá no cancelamento de reserva. Mas você não mapeou essa alteração lá. Você não sabia que tinha. E esse é o problema de você ter duplicação de código. Então, o problema original não é exatamente ter um código fixo. Então, o enum, ele não resolve o problema original. Ele só resolve um dos problemas. Isso não vai melhorar a qualidade do seu código. Vai continuar tendo bugs. Vai continuar tendo código duplicado que dificulta a manutenção. Vai continuar sem resolver o problema do usuário. Porque, provavelmente, se você alterou essa regra aqui da reserva em uso, não era só na exclusão que tinha que checar. Então, você não resolveu o problema do usuário de fato. Ou seja, isso não melhora a qualidade do código. Melhora em partes. Porque você tirou um hardcode ali que estava difícil de entender. Mas não é esse o ponto. Então, a grande questão aqui é... Se você usa enums para substituir números mágicos, você não pode deixar eles visíveis para suas camadas de fluxo. O grande erro da modelagem aqui é que esse enum é público. Se ele for público, você consegue enxergar esse enum de qualquer lugar. E aí, a tentação de você fazer esse if aqui aumenta muito. E, às vezes, não é nenhuma tentação. Para você vai estar correto. Você não está vendo o problema aqui. Então, o que eu recomendo que você faça? Quando você for usar enums, não crie enums como públicos dentro da sua classe, da sua camada de domínio ali. Lembrando que enums, em 99% das vezes, vão estar ligados a regras de negócio. Até porque eles têm nomes de regras de negócio. Se você já estudou TDD, você vai lembrar disso aí. Isso aqui são nomes que o seu usuário fala. que o seu cliente, no final, conhece ali. Então, isso aqui é uma tradução do domínio. Estou trocando um código fixo por uma coisa que seja mais inteligível. E aí, isso aqui tem que estar na classe de domínio. Tem que estar na camada de domínio. Ou na camada de regras de negócio que você tem aí. Se você abrir como public, todo mundo vai poder usar esse status em qualquer lugar que quiser. E esse é um problema. Então, ao invés de tornar o seu enum public, torne ele internal. Não use renums public para você evitar de ter esse problema. Por que você usa ele como internal? Porque se você quiser criar um método aqui dentro da sua classe de domínio, por exemplo, como esse aqui, reserva. Estou dentro da classe reserva aqui. Reserva não pode ser excluída. É porque ela está com status 4. Então, se ela está com status 4, ela não pode ser excluída. Aqui tem um magic number ainda, mas você facilitou o número com o nome do método. O nome do método te ajuda a distinguir essa parada aqui. E você pode usar os seus enums aqui dentro. Por isso eles são internos. Porque a palavra-chave é interno, caso você nunca tenha ouvido falar, ou caso você não se lembre. O interno é um modificador para que o seu valor, a sua variável aqui, o seu tipo, ele seja visível só dentro do mesmo namespace. Então, você não vai conseguir usar isso aqui, ou melhor, dentro do mesmo namespace, não, dentro do mesmo componente. Então, você só vai conseguir usar esse enum dentro do seu componente de domínio. E no meu caso aqui é um projeto. Lembrando, cada componente, cada DLL, é um projeto separado no .NET. Isso vale também para outras linguagens. Aí depende de como a linguagem é estruturada. No caso do .NET, cada projeto é uma DLL. E aí, isso aqui vai ficar visível dentro da DLL. Então, eu posso colocar aqui que é status reserva... Opa, aqui acho que deu uma quebrada por causa do nome. Eu vou colocar status reserva enum só para não quebrar, beleza? mesmo.enum.emuso Aí aqui tem que ser short. E aí, isso aqui resolve o seu problema. O problema é do magic number, né? Pelo menos. Mas a regra em si, ela continua aqui dentro da sua classe de domínio. Ah, André, mas aí se eu fizer isso aí, o que acontece lá com a minha classe, ó? Com a minha classe de negócio, né? De fluxo de negócio, André. Ó, dá erro de compilação. Esse tipo não é visível. Ele não é acessível, ó. Porque ele está com nível de proteção mais baixo do que public. E eu não consigo enxergar. Claro que existe um jeito de você fazer o internal ficar visível em outro projeto, mas aí é outra parada. Então, isso aqui evita erros de modelagem. Pô, André, mas aí então o que eu faço? Se eu vou checar aqui o status da reserva e não tem disponível, como que eu vou fazer isso? Aí você vai vir aqui, ó. Você vai trocar esse código pelo método, né? Vai alterar aqui o seu método. Ele está checando aqui se não pode ser excluída. se a reserva for em uso ou aguardando retorno. E aí aqui você simplesmente vai perguntar se ela não pode ser excluída. Olha como o seu código melhora demais com isso. Eu já dei uma dica parecida em outro vídeo aqui do Criando Códigos de Qualidade para você extrair os seus trechos de código para métodos para eles serem mais testáveis. Então, de cara aqui, você também vai ganhar o benefício do teste. Seu teste vai ter menos cardinalidades. Você não vai precisar testar condições da reserva dentro do seu excluir reserva. Você pode simplesmente colocar qualquer coisa aqui na reserva que vai indicar que ela não pode ser excluída. E aí lá no seu na sua classe de negócio aqui você vai fazer os testes que você precisa. Ah, não pode ser excluído se for em uso ou se for aguardando retorno. E se essa regra aqui começar a ficar pior por exemplo, se ao invés de só um OR simples aqui, isso aqui vira um AND. Ele tem que estar aguardando retorno e a data de saída não pode ser maior do que datetime today.addays quatro dias. Olha como a sua regra começou a ficar mais complexa. Já está mais difícil de testar aqui. Imagina se você tivesse que testar isso aqui nesse ponto. Agora não. Você só vai testar uma linha. eu não preciso testar várias situações diferentes para a reserva para não ser excluída. Eu posso simplesmente colocar em uso aqui e vai funcionar em todos os meus testes da classe excluir reserva. Então seu código fica mais testável, ele fica mais simples de entender porque eu simplesmente vou bater o olho aqui e falar pô, não pode ser excluído. O que é isso? Shift F12 aqui e eu consigo ver ou é o melhor F12 para vir na definição no Visual Studio e eu consigo ver qual que é a regra. Ah, entendi. Não pode ser excluída quando a reserva estiver em uso com status em uso ou quando ela estiver aguardando o retorno e a data de saída for quatro dias para frente. A regra ficou clara aqui. É muito mais simples de entender e diminui a quantidade a possibilidade de alguém vir aqui e dar um CTRL C dessa regra aqui e colar ela em outro lugar e duplicar. Isso aqui gera muita dor de cabeça em produção. Então veja como só modelar suas classes de um jeito diferente um simples modificador aqui de public para internal muda toda a modelagem da sua classe e deixa o seu código melhor, mais fácil de entender e muito mais fácil de testar. Beleza? Eu espero que essa dica tenha te ajudado. Você ajudou? Deixa um comentário aí no vídeo. Deixa o like também mas deixa um comentário para eu saber se você curtiu se você achou que faz sentido se você usava os enums de outro jeito aqui se você usava desse jeito aqui e achava que desse outro jeito aqui é só trocar o magic number por um valor de enum e achava que estava resolvendo todos os problemas que você tinha no seu código comenta aí para eu saber e se você gostou e ajudou mesmo compartilha esse vídeo com mais devs para a gente ter cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.